Porra, caralho, 111. Agora a grana tá entrando, hein? Ei! Ok! Pera, a polícia não tá aqui não, né? Ok! Ok! Não, tá não. Olha o tanto de coisa aqui, velho. Eu tenho que comprar um lixo, galera. Eu vou investir num lixo agora, no poço. Olha! Record! 38 metros. Toma! Moria com a berna. Mano, na moral, vamos comprar, mano. Vamos comprar um... Cara, tá mais... Ah, o poço nosso, apesar de ter um modo de cliente porco, ainda tá bem limpo. O Silvio deixa limpo. Aumenta a velocidade de movimento em 0,75 por nível. Será, velho? Cara, eu acho que eu vou aumentar a minha velocidade uma vez. Ah, é, melhorou um pouquinho. Não percebeu. E a polícia, a polícia, a polícia, a polícia, a polícia, a polícia, cara! É o patagrana! Caralho! Não sei de quem que é aquilo lá, não, hein! Sei não! Tá lá! Não é meu, não! Não! Em casa de investigação, o policial oficial me declara que eu não tenho envolvimento com esse grupo. Ah, vamos tacar esses lixos aqui na caçamba. Bora, né? Bora, a quantidade de lixo, velho! Meu Deus! Ô, pelo amor de Deus, velho! Come esse cigarro! Que desgraça! Cara, eu tenho que comprar uma placa também de não fumar, mano. Pô, é muita coisa pra comprar e pouco dinheiro, meu amigo. E aí, seu polícia! Mano, você tá parecendo uma coxinha, velho! Tudo bem? Tudo certo? Nada suspeito! Nóis! Os negócios estão indo muito bem, ó! Nada de legal encontrar, sabe? Tudo certo! A mulher comprou duas águas... Tudo bem? Ei! Olá! Ok! É, agora tá começando a ter mais que ninguém, hein, mano! Vou ter que contratar alguém, velho! Pra ficar no caixa, mano! Não dá pra ficar aqui toda hora, não, velho! Ficar no posto e no caixa é meio tenso, né? E na limpeza, pô, fazendo tudo sozinha! É! Ufin obedience do paio! Olá! Uuf! Cadê? 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 Suf! 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 Você faz um jogo por dia? Não necessariamente Se o jogo for muito ruim Ou então for um jogo curto Eu faço uma live só Porque as lives não são muito longas Mas se o jogo for legal e eu curtir Aí geralmente a gente faz uma minissérie É uma série Depende do tanto de conteúdo que o jogo tem Oi, gato Ele tá com um pouco de fome, hein, mano Ele quer conservas de peixe e leite É, galera, infelizmente Eu vou ter que ir, né Oh, foi mal, mano Tô te agarrando aqui, né Olha o cara aqui, já tá até dormindo no carro Tá, vamos lá Gold Rush vai ter mais? Não, acho que não Enquanto não O que a gente compra, hein, mano? Tá, o bicho lá, mano Ele tá querendo conservas de peixe, né? Conservas de peixe e leite Pediu os dois, mano Prioridade é o gato, né, véi? Você tá ligado Gato em primeiro lugar Agora a gente tem que comprar Latas de lixo Eu vou comprar duas E vou comprar O sinal de não fume Ih, fudeu, hein Tá, um sinal de não fume e um lixo Tá ótimo Coca? Ah, é, mano Tem que comprar gasolina, hein E a gasolina tá quase acabando Caralho Priorizou o gato O sub será renovado Aí, ó, tá vendo, né? Pós de gasolina Tá correndo risco de ficar sem gasolina E eu ainda fui lá e comprei Quanto pro gato Oh, peraí, meu irmão Oh, oh, oh Tá cheirando mal Porra, mano Subaqueiro do caralho O cara aqui Vamos, próximo Vamos, vamos, vamos Mexer no doce, meu irmão Vamos, vamos Não, eu tava no último lugar da fila E furou a fila Cês viram, né? Os caras olhando pra cima Pois é, mano Eu sou gigante Eu sou gigante, irmão Eu sou gigante, não Eu sou gigante, não Oh, pega a droga Caralho, mano Não tem nenhum nóia aqui, não, cara Nesse posto Caralho, meu irmão Tá demorando demais vender aquele pacote ali, mano Porra, não tem nenhum aspirador de pó, hein, não, velho Deixa eu comprar gasosa, mano Ih, não vai dar pra comprar muita gasosa, não, hein Tá Ah, chegou um monte de coisa ali também Esse aqui é o leite, né Oh, o leite a gente tem que dar pro gatinho, né Um leitezinho, mano Cadê o gato? Gatinho Mas toda hora eu deixo os caras agarrados ali uma hora Oh, vem, cadê a porra do gato? Achei Ah, qual que vai ser o nome do gato, mano? É um gato laranja Precisamos dar um nome Deputado? Não Deputado? Não Pinduca Garfield Gato laranja Jorge Cotação do milho Gostei, mano Ele vai se chamar Péricles É o nome dele Olá, Péricles Sem fome O nome do meu gato? Tá sério Se eu não Não São gato é péricles, carai Ah, meu Deus Ficou de noite, hein Cadê? Cara, eu vou ter sempre comida de gato nas prateleiras Porque aí é só pegar da prateleira e entregar pro gatinho, tá ligado? O dog também, mano Pô, tem que ver o que o dog precisa Agora eu tô quebrado, né não tem jeito pra nada deixa eu ligar aqui o climatizador é, chegou mais uns carrinhos ali, mano dá pra ganhar uma grana oh, a gente tem que ir lá jogar no bing, hein lembra disso daí oh, até que horas eu posso sair do posto? eu posso virar a noite aqui, foda-se porque agora são 19 horas, tá bem cedo até um posto oh, sim não, não, não filho da puta, mano, roubando as comidas do gato Ah, o jogo ele meio que deixa pré-definidos os locais, não sei pra botar o lixo. Bah, é, né, véi? Tá bom, vou deixar um aqui, ó, na porta da lojinha. Porque sempre tá com o lixo ali, véi. Vou deixar um sinal aqui de não fumar. Cara, o tanto de sinal de não fumar que você tem que colocar, mano. Meu Deus. Estão bem na entrada aqui, ó. Não fuma, desgraça. Hum. Ah, mano, nada vai entender, entendeu? Tem, vamos, tem, vamos, legal, vamos. Ok. Ok. Ah, compensou eu ficar até mais tarde? O que você acha da comunidade Space Fight Simulator? Space Fight Simulator? É, eu não tenho como achar nada porque eu não conheço, né? Cadê? Deixa eu ver. Space Fight Simulator. Riders on the Storm. Space Flight Simulator. Ah, é tipo um Kerbal 2D, caralho. Oh? Avaliações muito boas. Pô, o jogo parece ser interessante. Vou botar na lista. É lógico que o Kerbal é menor, né, mano? O negócio é 3D e tal. Não tem nem como, né, mas... E aí? 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 Pensei que sei lá, mano, ia pressão Elvis Presley ali do nada. Um malucão doido, um busão da rave. Que nem no Gato Simulator Cadê o pó? Ali, galera, ó Tá mocada ali, meu irmão Tá safe, tá safe Tá mocadinho Ó, tem mais coisa pra lá de cá, hein Esse posto é gigante, meu irmão Ó, vou vazar, véi Vou só jogar esses nichos fora Vou lá jogar no bingo Vou jogar buraco Cada lixo desse É um dólar, mano Que noção, véi Começou a jogar tudo no mato, véi Que é mais econômico, né É verdade Cadê o doguinho, mano Cara, olha a quantidade de maço de cigarro aqui Maço não, né Só as bitucas de cigarro Só dar uma geral aqui que o posto começou a ficar muito sujo O céu é bonito Ô, pior que o céu é bonito, né, mano Também, não tem luz nesse lugar, ué Os caras trabalham no meio da escuridão, né Aqui o doguinho, ó Ah, ele tá dormindo Você não morreu não, né, doguinho Você tá bem, né Ele tá só dormindo Tem que comprar mais cigarro, mano Tem que comprar mais tudo agora Mas eu vou lá jogar Mano, eu vou conseguir o dinheiro aí Que eu tô precisando lá no No jogo do bicho Chegou mais um cliente ali Ó, até louro não Pô, uma hora da manhã, véi Vai ficar muito tarde, galera Não, vou embora, mano Prioridades, prioridades Prioridades, prioridades, prioridades Bora, galerinha Cheguei Já vou começar no alto, hein Ah, 20, mano Porra, agora fodeu, né Ah, hoje é o meu dia, meu irmão Mano, os caras nem querem que eu jogue mais Bando de otário Perdedor, desgraçado Porra, véi Eu tenho dinheiro e os caras não querem jogar, mano Não, os caras já estão achando ruim, véi Eu só ganho Os caras são fraquíssimos Fraquíssimos Quebrou a banca Ah, consegui Mano, na verdade eu nem consegui 50 contas Eu consegui 30 Porque eu pago 20 de busão pra ir pra lá E 20 pra voltar pra casa, tá ligado? Ó, minha namorada tá puta comigo E minha mãe tá ficando maluca, mano Eu tenho que arrumar um jeito de arrumar isso aí, véi Ó, teve um audiozinho do Oba Oba aí, hein Que teve um Oba Oba aí de noite, hein É, mas o amor não aumentou não Então não prestou não Minha mãe continuou a ficar maluca Fixado Só consigo lembrar dessa pérola Não vai, caralho Meu Deus do céu O trem quase explodiu de tão rápido que ele foi, mano Não, isso aqui é muito bom, cara Puta que boda Cara, ou, por que que... Mano, na moral, tinha que tá na trilha sonora do jogo, ópera, véi Porque combina demais, mano É, muito bom, mano Cara, a ópera tinha que tá no Kerbal Space Pro, mano E faz um mod pra eu botar isso no jogo Tem um canal de seis inscritos, você é o maior ídolo Pô, querido, brigadão pela consideração, cara Tamo junto Sucesso pra você Não vai jogar o Kerbal 3? Ué, mano Pensei que tava no 4, é Ih, chegou uma nova fatura Ah, mano Não quero nem ver, véi Não quero nem ver, mano Ô, só pago conta, é O dinheiro não tá rendendo É o direito de assumir, né Tô pagando pra trabalhar, ué Cara, se você vai fazer live DLC no Brasil, no Victor A3 É, eu vou fazer, mano Amanhã Amanhã teremos E, ah, dá pra ver a porcentagem do post aqui, ó Bom dia Bom dia Pô, ninguém vai comprar esse bagulho não, véi Tô com o pacote duvidoso ali até agora, mano Ok Ok Ó, tá chegando o cliente Cara, só sobrou o pacote agora, véi Porra Ok Mano, só tem, mano Vai sobrar só o pacote Os caras vão ter que comprar, véi Nossa, isso caiu, hein É o dog Verdade Não sei nem onde tá o gato Mano, esse barulho é intancável, véi Mano, é muito suspeito, véi Ó, a gente tem mais coisa, mano Tem um monte de coisa pra construir, véi Mas o povo pelo menos tá usando lixo Ok Eu vou botar lixo agora A prioridade agora é botar lixo lá na bomba Tá Ó, vamos lá Prioridade, botar lixo lá na bomba É... Colocar... Comprar restocar, né Restoque Comprar restoque dos produtos E... Além disso também Eu preciso de contratar funcionário, cara Alguém tá ficando caixa ali, véi Alguma coisa Ai, polícia, os homens Ai, 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 ai Ai Dá os homens, dá os homens, dá os homens Cadê, 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 cadê Ali Oxi, mas... Ué Ah, a mulher nem chegou no carro ainda, véi Pô, eles tão passeando no posto Impossível Cadê os clientes? Não sei, mano Os PM vai brotar aí, véi Acho que o PM expulsou os clientes Tá, vamos lá, véi Ó, primeira coisa Eu vou encher a gasolina no posto Porque eu já não tinha conseguido encher ontem, né Então eu já vou fazer a boa aí pra nós Vou botar esse carro aqui já pra encher Aí, tá vendo que eu preciso de um lixo aqui, mano? Olha lá Da hora, velho Vou curar os bichinhos Ó, o Pericles tá aqui, mano Ó os PM ali, ó os bota Chegou, mano Tá cheirando mal, mas não tem nenhum cheiro suspeito, PM Só suor mesmo, de muito trabalho e dedicação Cara, o último da fila sempre fura, né Suor e lágrimas Tá, cadê? Ó, como é que eu contrato o funcionário, mano? Eu realmente preciso de alguém pra me ajudar aqui, véi Tá difícil Nossa, véi Os cara já entupou essa porra de novo Ai, meu Deus Se o cara estiver vendo essa live na televisão, mano E esse barulho do nada saindo lá na sala da televisão Cadê o doggy? Não sei, mano Cara, cadê o doggy? Ah, cadê o doggy? Mano Será que ele meteu o pé, mano? Pera aí que ele tá aqui, ó Pera aí que ele tá ali sovinho, ó Acho que logo mais ele aparece, mano Não, ele não morreu não, galera Ô, mas e o pacote ali, mano? Eu nunca mais vou vender ele não, véi Tá ficando tempo demais aqui Já tem dois dias que ele tá aqui, ué Ok Ok Ah, é o pacote, cadê? É verdade, mano Tem que pegar ele Compra ele Ah lá, mano Comprou o leite Cara, eu não vou comprar Eu não vou botar nenhuma reposição na prateleira, véi Eu vou deixar só um pacote de pó Eles vão ter que comprar essa farinha aí, meu irmão Aí, ó Ele comprou, véi Caralho, meu irmão É tudo consumidor compulsivo isso aqui, velho Esse é meu pacote Caralho, esse cara é tudo consumidor compulsivo Kappa, Kappa Good morning 85 conto, mano Ó, dá pra comprar bastante pó Mas, mano, sei lá O pó é 50 conto, cara Não compensa tanto, né Bem mais ou menos Tá, vamos pedir as paradas aqui, mano Ó, vou pedir um lixo Que eu preciso de um lixo lá na bomba E vou pedir coisa pra loja Caralho, óleo de motor dá muita grana, véi Só que é caro pra caralho também, né Será que o caro da porra, mano? E o boleto? Que boleto, meu querido Ah, eu vi o aleatório Brigadão pros dois meses, tá, mano? Tamo junto, cara Pô, o que que eu pego, hein, mano? Pega cigarro, né? Pega dois pacotes de cigarro Dois de água Ó, vai dar pra pegar 5 águas e 10 cigarros Eu não tenho mais dinheiro, cara Tô todo quebrado, mano Não vai pagar a conta? Que conta, mano? Que conta? Ó, os caras já tá deixando de dar zero pra nós, mano Aliás Cadê essa conta, né? A galera falou que chegou aí pra mim aí A fatura e apareceu mesmo, mas Pelo jeito dá pra investir em carro usado, né? Comprar carro e vender Não, que desmanche Ai, o doguinho aqui, ó Conserva de peixe e sanduíche Mano, acho que... É, conserva de peixe acabou, né, velho? O sanduíche também eu não tenho Daqui serve a câmera? Acho que é pra ladrão, mano Tem uns ladrão Ok Se tu indo na farmácia lá no bazar não tem remédio Ah, lá deve ter, né? Deve ser o remédio da minha mãe, né? Pra não ficar surtada Vamos, filho Me dá seu dinheiro Ok Ok Esse jogo é mais duvidoso que o simulador de rancho Ah, mas ele é mais da hora Foi mal aí, velho Olha isso Tem como acrescer o gato Aqui, cabouço As caixas já chegou, já? Chegou um, mano E o presente pra namorada, velho Ela não é prioridade no momento, hein Mas... A gente tem que comprar em algum momento Colocar uns olhos ali Cigaros Os cingarros E aí, senhora Que belo carro você tem, hein Só essa, né Só essa sujeirinha aqui, ó Deixa eu limpar pra você aqui, ó Pô, os carros tudo fudidos, velho Pô, na moral Não tem como botar esse posto aqui Self-service, não, mano Pô, vou abastecer Vem aqui me pagar, ué Nada, não pegou uma caixa? Pegou não, só Cadê? Cadê? Ah, foi mal Caralho, os clientes ficam putos Bater nisso, mano Não, não tem não, mano Ah, eu posso usar a máquina de lavar Pra lavar os carros É verdade Eu tenho uma máquina de pressão de água, mano É verdade, é verdade Faz sentido Talvez eles ficam mais felizes Dá mais reputação, né Tá, tá, tá Ah, ah, ah Oh, ah, ah Oh, yeah, 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 yeah Hello Irmã gêmea Que ver, vamos ver Não tem jeito, não Não é aqui que faz isso. Deve ter um lugar de lavar jata, né? Cara, faz tudo no posto, meu irmão. Vou te falar, velho. O posto do homem só não tá fácil, não. Pô, peraí. Nossa, o tamanho da... Tô na hora de ganhar dinheiro. Ok. Me dê, papai. Tô precisando. Ok. Esse posto é carrefour, maltrata os dog? Não, caralho. Eu não tenho dinheiro pra comprar comida nem pra mim, cara. Calma aí, eu vou comprar. Ok. Aí, manquinho, brigadão pelo Prime, cara. Tamo junto. Acabou, acabou. Pô, 405, mano. Agora dá pra pedir a comida do dog. Vai pedir sanduíche. Foi demais, porque aí eu boto na loja, né? É o MagniPad, mano. Tem que ser alguma coisa. Uma Coca-Cola. Mas Coca-Cola é muito barato, né? Mas vou pegar, mano. Café frio. Mano, isso é muita atrocidade, velho. Esse é meu patrão. Cerveja, ô, cerveja é nice. Cerveja, ralapinho inatado. Que porra é essa? Uma limonada. Olha o Périx, olha o Périx. Ah. Já tá liberado por 16 meses, meu querido. Tamo junto, cara. Primeira vez que eu vejo o dono de posto fugir desse jeito. Mano, é porque o meu posto não serve de caixa 2, cara. Ô, se alguém precisar de lavar um dinheiro aí, mano. Ô, fala comigo que tem condições especiais, hein. O posto já tá na minha mão e tá funcionando, hein. Cheguei, papai. Paga pensão. Tô com fome. O Katz, filho. Não tem filho assim não, meu irmão. Para de alucinar, rapaz. Que pensão. Ei. Ok. Na refinaria do jogo da Petrobras, a gasolina era vendida a 5,10. Ok. Qual o valor que tu vende a gasolina nesse posto? Na refinaria, a gasolina era vendida a 5,10? Porra, vai caralho. Acho que não existe refinaria nesse mundo que vende gasolina tão raro. Ok. Ok. Oh, verdade, né, mano? Eu posso pegar um empréstimo, cara. Hum. Ok. 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 O lixo deve tá cheio. Tá nada, filho. Espaço demais ainda. Presença de uma fatura não paga. Oh, mas como é que eu pago essas faturas, mano? Olha aqui a dessa ideia aí. Tem caixa de correio, por um acaso? Ou alguma coisa assim que eu não tô vendo? Ok. Esse é meu parceiro. Hehehehe. Salve, Cheruto Caluteiro. Caluteiro? Me? Que isso, cara? Obrigado pelos 17 meses. Estamos juntos. Olá! Opa, senhora! Aqui não tem luz, não, viu? A energia não chegou aqui ainda, não. Ah, tem um spray de perfume. Ah, tem como deixar cheirosinho, galera. Eu não sou ninguém Ok Mas a Janet não é meu filho Não é meu filho Você não é o pai das crianças Ele não é o pai Ele não é o pai Ele não é o pai Um abraço Mas ele não é o pai Mas ele não é o pai Mas ele não é o pai Cadê a seta? Cadê a seta filha da puta? Nice Cadê a seta? A seta amigão A seta É o caralho aqui Tá que foi? Peridinho É mano Infelizmente aí agora Vamos ter que meter o pé Não vai lá jogar buraco Não vai lá jogar 21 Aliás Cadê o lixo Cadê o lixo? Ah o lixo sumiu Não tem lanterna Vai na zona Vai na zona A zona é discoteca A zona é discoteca A zona é discoteca Ah não Ah não Ah mano Meu gato pegou a porra da cigarra Ele viu que eu ia tirar E levou a cigarra lá pra fora Meu Deus do céu Até agora Esse gato Tava atrás da cigarra Meu Deus Depois de duas horas O gato apareceu com a porra da cigarra Ah Mano Vamos lá discoteca Vamos ver qual é que é Pensa o que o pai da família tradicional brasileira faria Ir pra zona Chega aí Nossa Isso aqui é biqueira Quando vai joga Eurotrack É Nicolas Obrigado pelos seis meses Pô Não sei Cara Isso aqui é biqueira Mano Tem treta aqui Nossa Nossa 25 conto pra entrar Ah eu já tô aqui Foda-se Meu irmão 35 conto cerveja Aqui é puteiro Isso aqui é puteiro Tá Mano Cerveja de 35 conto Você já sabe que é puteiro Isso aqui é puteiro Que é puteiro Aí ó Que? Caralho Mas deu um bom limonado Desgraçado O que que é a ideia de ir no puteiro, mano? Ah, mano, agora não compensa eu voltar pro serviço. Ah, agora eu vou pra casa, mano. Triste. Caralho. Fui na zona. Não tinha dinheiro pra fazer nada. Cerveja é 35 conto. Voltei pra casa pra ver minha namorada puta. Minha mãe ficando maluca. Caralho, velho. A vida desse meu cara aqui tá difícil. Fui na zona como eu ninguém não fui assaltar. Mano, o cara acorda 9 horas, mano. Pô, o cara tá uma vida boa. Presença de uma fatura não paga. Mano, mas onde tá essa fatura, cara? Tá aqui? Ah, olha os trabalhadores. Caralho, é o pagamento diário, mano. Pô, faz o L mesmo, viu, mano? Eu vou falir, velho. Pô, na moral, bancarrota, tá? Que, a polícia bateu lá? Nossa! Cara, eu vou aumentar o preço do combustível. Foda-se. Ah, vamos pagar essas contas aqui, foda-se. Caralho, velho. Caralho, velho. Oh, difícil, viu? Caralho, eu tô pagando pra trabalhar, pô. Tô todo quebrado, caralho. Quase não tive dinheiro pra ir pro trabalho. Pô, tá foda, tá foda, tá foda, tá foda. Que é isso, meu filho? Calma. Tá, e agora, mano? Pô, vou pegar um empréstimo? Tem um Pump Bank, o Great Bank, o Panther Bank, o Queen Bank. Pô, isso aqui é impossível, cara. O pagamento diário aqui, mano, é 1857. Isso aqui eu vou de vez, muito rápido. Eu ia pegar o Pump Bank, mano. Pump Bank eu acho que é possível, vai. Acho que o Pump Bank dá pra ir, né, mano? O Queen Bank, não, não, não. O Pump Bank, mano. O Pump Bank aqui, pá. Sabe por que que eu vou pedir, mano? Na verdade. Caralho. Mano, os caras nem me... Mano, eles têm que aprovar o meu crédito? Ah, meu Deus. Faz o L mesmo, fudeu. Mas eles não aprovaram. Não, vocês bateu o olho no que eu tenho de sal da minha... Ah, mano, eu perdi a vassoura, cara. Mano, mano... Caralho. Aê, aprovaram? Aprovaram? Nossa, aprovou, mano. Não, obrigado, obrigado, banco. Nossa, eu nunca fiquei... Nunca fiquei tão feliz assim com o banqueiro, mano. Que maravilha, véi. Tá, calma aí, calma aí, calma aí. Primeira coisa, mano, encher o posto. Preciso de fazer isso. Cara, dá pra me pegar alguém pra trabalhar, mas eu não vou pegar, véi. Porra, você tá maluco? Sem chance, cara. Eu preciso de aumentar o lucro. Preciso de aumentar a situação aqui, véi. Preciso de melhorar. Cara, eu tô sem vassoura. Dá pra comprar uma vassoura aqui, mano? Cara, como é que eu compro, véi? Cara, a vassoura é 45 pau, irmão. 9, que absurdo, mano. Vou comprar um spray de perfume também da vez, né? Decoração para gatos. Ó, chegou ali, hein, mano? Mano, tem que eu comprar até computador, véi. Tá, o que que eu compro, mano? Comprar uma lombada? Tá, o que é que eu compro? Painel solar, olha só. Distribuidor de ambientador. Ah, isso aqui é bom, hein? Ah, mas é... É, não. Pra mim, agora, não. Cara, eu vou comprar coisa pra lojinha, mano. Eu vou investir na lojinha, cara. Preciso de mais coisa ali, ó. Na prateleira, tá ligado? Preciso de coisa cara na lojinha. Porque o valor agregado é alto e a gente remarca mais, entendeu? Ó, limonada. Ei! Ok. Ok. Deixa eu ir ali no caminhão, né? Vamos lá, vamos lá. Agora eu preciso esperar as vassouras chegarem, senão não tem como eu limpar. Caralho, véi. Que penúria. Porra, eu tô muito quebrado, mano. Oh, pior que eu jogo o jogo no modo difícil, né? Deve ser por isso que tá difícil. Good morning. Good morning. Good morning. O cara tá muito lento, mano. O cara tá muito lento, mano. Como é que faz isso, mano? Pô, não comprei os bagulhos pros bichos, né, mano? Pronto. Ah, deixa a vassoura aí, né? Melhor que deixar ela na caixa, porque o cara rouba, né? Não tem como tirar isso daqui, não, mano? Mano, olha ali embaixo, galera. Cês tão vendo ali embaixo? Tá apertando... Ah, ó, G. Esqueça o assunto. G é pra dropar o item, mano. Aí, mano, os caras traduziram pra esqueça o assunto. Meu Deus do céu. Esqueci o assunto. Bom dia. Bom dia. Esprei ali. Pô, só uma coquinha, senhora. Precisa demais, minha filha. Aí, ó, esse aqui abasteceu o carro. Ok. Carros. Olha os carros. Ó, tem como botar fila pros carros? Tipo assim, eles pararem e aí já ir entrando um atrás do outro, será? Porque tem estacionamento, né? Só não tão usando. Pô, é muita coisa pra olhar, galera. Calma aí, mano. É uma pessoa só. Pelo menos agora aqui, mano, a galera não tá mais jogando lixo ali, ó. O lixo do chão melhorou bastante. Pô, tem como esvaziar esse chão? Não. Contrata frentista, o resto fica fácil. Mano, foda que o frentista, ele vai me custar muito caro. Ah, mano, qual é, véi? Mano, penalidade? É a multa? Não. Mas será que dá pra usar a bucha no carro? Não dá não. Spider-Man. Spider-Man. É, o bichinho, ele tá com fome, mano. E o Luxemburgo no cruzeiro? Sério? Quero ver o que ele vai conseguir arrumar. O cruzeiro é sempre assim, né, mano? Sempre tem esperança do Luxemburgo. Tadinho. Ok. Ele varre e nunca fica limpo. Não, só de vassoura que eu tô gastando aqui, meu amigão. Já tá me quebrando, tá ligado? Aqui já tá liberado, né? Deixa eu ver se alguém cagou fedendo ali. Pode é que a sujeira não é só onde a galera passa, ela vai spawnando, né? Não, eu vou arrumar a comida pro cachorro, mano. Quer ver, véi? Pô, a polícia tá vindo ali, ó. Polícia é o caralho desgraçado. Sumi daqui, porra. Tá maluco? Tá maluco? Tá maluco? Tá maluco? Tá maluco? Tira a foto, o cara tá todo encapuzado, parece um sidocamon. Não vai vender um oi. Hello. Hmm. Ok. Esse aí deu grana, hein, 160, mano, fez o dia. Pô, mas agora que a gente tem limonada, o bagulho vai render, tá? Não fala do meu sidoc. Sanduíche pro dog, se não me engano ele come. Ah, é verdade, pô. Pior que é mesmo. E eu... Tem aqui, né, sanduíche. É verdade, obrigado por ter me lembrado. Como se eu comprei justamente pra dar esse sanduíche pra ele? Não, peraí que isso não. Qual vai ser o nome do dogão? Cara, eu tô querendo botar o nome do dogão do Sebastião, mano. Vocês acham que é uma boa? Sebastião. Zeca. Pitouca é bom. Pitouca é bom. Pitouca é bom. Sidoc. Pitouco. Vai ser pitouco. Pitouco e perex, mano. Gato e cachorro. Muito bom. Esse bicho aí tá querendo mais comida, inclusive. O negócio aqui, tipo assim, como a gente demora muito pra vir aqui atender os carros, acaba rendendo menos o dia, né? Botar ali a mangueira no carro pra abastecer. Tem que ser rápido. Ok. Pô, mas hoje rendeu mais grana, né, mano? Pô, tô feliz, véi. Como é que eu posso... Mano, o que eu faço com esse dinheiro? Galera, a gente tem que saber exatamente o que a gente vai investir, mano. Real, véi. Porque aqui não tem dinheiro sobrando, mano. Aqui a penúria reina. Lava jato? É, eu aumentei os preços, né? É verdade. Por isso que tá dando mais, inclusive, né? Ainda não mais. Cara, eu vou garantir aqui. Pelo menos... E outra coisa. Tem os juros do banco, né? E a parcela do... Do empréstimo agora. Que é 160, eu acho. Cara, o negócio vai ser jogar tudo no bicho e de rezar pra ganhar, mano. Eu acho que essa é a solução. Olha as melhorias. Deixa eu ver. Mais veículos, mais clientes a pé. Velocidade de trabalho dos empregados, o que não é o meu caso. Cara, os empregados, mano... O empregado básico, ele me custa. O que o empréstimo de mil conto me custa, tá ligado? Pouco menos, talvez. Hello. Ok. Mais veículo. Bom, a limonadazinha é 33 mangos, patrão. Porra, agora as compinhas aqui estão, ó. Coisa linda, filho. Tá voando. Tá voando, rapaz. Vou botar mais outras três aqui. Pagar o empréstimo? Será que eu posso pagar? Posso, mas eu preciso de 1150. Nem compensa, mano. Nem compensa, velho. Pode ser. Como é que estão as avaliações também? Preço elevado, decoração simples. Foda-se, foda-se. Não, foda-se, foda-se. Nem, mano. Precisa ficar do hater. Tudo hater. Liberar carros. Cara, vamos ver o que tem aqui pra comprar, pra... Lombada. Cara, dá pra botar 34 lombadas, velho. Cara, não tem nada de bom aqui. O mobile elétrico é muito caro, não dá. Bandoleira. 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 Ainda assim. Bandoleira. 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 Mas aí que tá. Até agora eu não vi mais de um carro parando atrás do outro aqui, não, mano. Me mata, por favor. Ih, meu querido. O que que tá pegando, meu rapaz? Mais clites a pé. Eu acho que é mais negócio, galera. Eu acho... Eu tô começando a achar que é mais negócio, mano. Não sei. Não sei. Mais veículo ou mais clint? Os dois. Os dois. Melhor do que só um ou o outro? Os dois. Esse é meu patrão. E aí, galera. 5 segundos. Sabe quando você fala algo pra alguém e você se arrepende no exato momento que você para de falar? Não sei, ué. Todos um dia... Todos o dia fazem isso, mano. Aí, Bug, brigadão dos 15 meses que tamo junto no patrão. Mas isso é normal, meu rapaz. Acontece. Uma casa nova. Quem é doido da sua casa, tenho certeza que sua família adoraria se mudar pra essa bela casa. Ixi, os caras tão me vendendo até imóvel já, cara. Mano, eu tô custando pra pagar as contas. Um. Nossa, foi longe. Um. Pô, na moral, não tem como comprar uma iluminação, não? Véi. suave aqui ó a policia tá brotando não, eu sei do caixa cara, calma, os caras não vão embora não, filho porra, que isso cara, eu tenho que limpar também, meu irmão é um homem só para muitas funções vamos com calma, vamos com calma eu estou na penúria cheio de sal cheio de sal cheio de sal ó, aumentar a minha velocidade é uma boa também nossa, estou entupido aqui cara, não tem como tancar não, velho vontade de enfiar a salve no meu cu que isso, cara parece que tem DDAH que isso, mano estou aqui super concentrado, mano fazendo várias funções ao mesmo tempo sem perder o foco que isso, rapaz aí, a polícia veio aqui não achou nada esse é meu patrão aí, senhor, agora obrigado uns 15 meses estamos juntos cara, eu acho que agora acabou, viu 9 horas tudo limpinho já atendemos todo mundo cara, eu vou jogar agora estou no bazar vai rápido, se não rouba vai nada H é igual a hiperfoco não, cara mano, eu estou focado no chat eu estou focado no jogo ai, meu irmão é que, ó só, mano só por causa disso eu vou postar 100zão, meu irmão toma agora é o dia de ser feliz ah, não acabou, só aqui, acabou aqui não, o cara é burro também nossa, o cara também foi idiota ah, não aí é o destino que tem aí, né, de novo esse é meu patrão truco ladrão meu Deus é impossível perder isso daqui, mano caralho meu Deus o cara tinha 19, mano eu puxei 29 não, é impossível eu perder não, não tem como eu perder isso daqui porra, eu vou farmar grana aqui eu vou dobrar minha grana todo dia aqui de noite e aí, gringa boa noite seja bem-vindo ih, meu querido Vini brigadão pelos 8 meses cara cara, vamos pra casa rápido, mano dormir e tal porque senão os caras vão começar a roubar parece tu ô, Blaze você fica esperto viu você fica esperto se eu tá na reta irmão tá vendo tá vendo a minha mãe aqui ficando maluca eu também eu também mano, pior que eu tenho que comprar presente velho ô, M pelo amor de Deus mano para de chorar as pitangas aí, meu irmão pô, meu cara tá quase morrendo de fome aqui, não consegue nem pagar as contas, cara o que é isso mano, todo depressivo aí, já tá bem brigado por 5 meses tamo junto meu querido ô, mano cara, será que dá pra encher o bagulho aqui já é, já tá bem cheio né, tá safe quem me dera está depressivo é só ansiedade mesmo não, cara quem me dera está depressivo cagão cagão porco porco cagão é, eu vou abrir mesmo olha aqui seu lixo aqui desgraçado sai daí, sou cagão eita, porra não, calma, cara oxi, que isso tá, vamos lá, né tirar os bagulho dos carros cara, se hoje no jogo eu conseguir finalizar com tipo assim uns 400 no bolso ou o jogo do bicho dá render bem eu vou contratar alguém amanhã tá ligado eu vou contratar alguém ok não espero o cara terminar para limpar o vaso eficiente podemos dizer que sim boa noite